Véi, eu vou ensinar, olha, como se jogar deluxe Sabe por que eu perco toda a parte de jogar deluxe? Porque eu gosto de ser agressivo Só que o segredo pra jogar deluxe é você não ser agressivo E você, tipo assim, dar last hit só E depois você ser agressivo Eu não gosto desse tipo de gameplay Só que, tipo assim, é literalmente o único jeito de ganhar, véi Se você for agressivo, não vai dar certo